Você joga do mesmo jeito que eu? Joga do mesmo jeito que eu? Infelizmente o chefe da gente é baseado de novo. De novo? Vamos ver se você consegue repetir esse seu feito. Ah Cesar. Oi. Vou aumentar o absorve dessa magia. Boa. É tipo... É o engraçado que a gente faz. O budget do anjo. Depois eu quero pôr em prática uma parada que eu não tentei ainda. Tentar dar um cc de inutilizar o cara. Ah não, mas prista espelha. Ah, não rala lá. Esqueça. Esqueça tudo o que eu falei. E você falou. Exatamente. Apenas esqueça. Depois eu vou fazer uma macro. Cesar, você tem como fazer uma macro pra contra tipo 1, 2 ou 3. Fazer a arena 1, 2 ou 3. Claro. Claro. Bem. Mas não dá pra ser contra 1, 2 ou 3 não. É contra o outro tipo. Eu vou matar tipo 1, 2, 3. Contra não sabe? Tipo mode no contra. Não sei como é. Pera aí. Pera. Que colapelo. Agora você desce aí ó. Deixa eu ver. Eu tô no loss aqui. Eu não tô podendo dar cc não agora. Toma. Estou no priest. Eita porra. Vieram em mim agora. Tira o priest. Tira o priest. Matamos. Xiboy. Que dano lá, Prado. Rex. Tira aí, tira aí. Rex pro priest. Agora o tempo que ele tava sabendo. Foi ou não? Foi. Eu tenho que atacar. Assim que o priest sair eu vou dar cc hein. Cc aí no priest. O bicho voltou. Cc no priest. Cc no priest. Se liga. Não, mas eu morreu. Ah, já morreu. Ah, já morreu. Eu mantive, eu mantive o target de dust. Enquanto...